E quem nunca dançou serão, tem um capô de extensão, pro coração alegrado. E quem nunca dançou serão, tem um capô de dançar, pro coração alegrado. Como é que é? Ei! É por manilhado! Ei! Fale surto iluminado! Ei! É ficar bonito! Ei! Isso só exome sempre, viu? Ei! Como é que é? Ei! 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 Me lembro dos meus 18 anos, Em teu dia, só quem sabe namorar. Me lembro dos meus 18 anos, Em teu dia, só quem sabe namorar.